Pessoal, é o seguinte, nesse final de semana foram liberadas algumas informações extra-oficiais sobre o filme Solo do Flash que estreia em 2022 e está em pré-produção agora. E elas envolvem uma batalha épica entre Mulher Maravilha e Aquaman que na animação do Flashpoint a Mulher Maravilha acaba matando o Aquaman. Temos informações também sobre quem serão os vilões desse filme e no vídeo de hoje a gente vai analisar essas informações, ver o que elas podem entregar sobre a história do filme e é claro, criar muitas teorias. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. Pra você que não tá ligado ainda, em 2022 vai estrear um filme Solo do Flash que vai ser estrelado pelo Ezra Miller. E segundo fontes oficiais da DC Comics, a história do filme será uma adaptação de Flashpoint. Tem alguns vídeos aqui no canal explicando tudo o que vai acontecer no filme, explicando também por que ele não estreou. Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir pra você entender melhor caso você não esteja ligado nesse filme aí. Mas enfim, depois de várias reviravoltas, esse final de semana nós tivemos algumas notícias boas sobre o filme, cara. Um perfil no Twitter chamado DanielRPK que é administrado por um insider que trabalha dentro das produções de Hollywood e que já vazou várias coisas assertivas sobre Vingadores da Infinita, Ultimato, sobre o Batman do Robert Pattinson, enfim. Postou nessa semana duas coisas sobre esse filme do Flash. A primeira é que teremos uma batalha épica entre Aquaman e Mulher Maravilha. E a outra foi que os dois vilões desse filme serão o Flash Reverso e o Mestre dos Espelhos. E agora vamos lá. O que que isso diz pra gente? Primeiro, essas duas coisas que ele liberou, né? O fato do Flash Reverso ser o vilão e a batalha entre Aquaman e Mulher Maravilha diz que essa adaptação vai ser mais fiel do que a adaptação que a gente viu na série, que não tem quase nada de fiel ao que é na animação e nos quadrinhos. Porque o que acontece na história original é o seguinte, o Barry não consegue lidar com o fato de ter perdido a mãe dele na infância, né? Ele fica remoendo isso e não consegue superar. E o Will Burstown, que é o Flash Reverso, o vilão principal dele, se aproveita dessa fraqueza do Flash e manipula ele a voltar no tempo para salvar a mãe dele. Só que aí isso acaba mudando todo o curso da história, entendeu? E nessa nova linha do tempo que o Flash criou na qual a mãe dele está viva, alterou não só a história dele, mas de todos os membros da Liga da Justiça e de todo mundo, inclusive. Por exemplo, no assalto que teve no Beco da família Wayne, não foram o Thomas e a Marta que morreram nessa linha do tempo, foi o Bruce Wayne. O Kalel, quando caiu na Terra, não foi criado pelos Kent, ele foi pego pelo governo e passou a vida toda fazendo experimentos com ele. Ele ficou fraco porque ele não absorviu a luz do sol. Isso mudou também na história de Aquaman e Mulher Maravilha. Nessa linha do tempo, a Diana e o Arthur acabam tendo um caso amoroso, né? E aí a Mera, que é a esposa do Arthur, descobre e vai lá tentar se vingar da Diana. Só que o que acontece? A Diana vai e corta a cabeça da Mera, mata a Mera. Como se não bastasse, ainda passa a usar o elmo dela, entendeu? Esse ato dela acaba causando uma guerra entre as Amazonas e os Atlantis. Essas duas nações lutam, lutam durante anos, estão entrando em guerra, né? Até que chega a batalha final. A Diana enfrenta o Aquaman, inclusive nessa luta, ela diz que usa o elmo da Mera como um aviso, entendeu? Acreditamos nós que é um aviso de que se tentar mexer com ela, ela vai matar, entendeu? Tipo isso. E aí, na luta dos dois, ela acaba matando o Aquaman também. Só que antes dele morrer, ele ativa uma bomba que iria acabar com o mundo todo, entendeu? E fora isso, nessa nova linha do tempo também, como o Bruce morreu no beco, quem virou o Batman foi o Thomas Wayne, o pai dele. E a Martha Wayne virou o Coringa. E aí, o Batman, dessa linha do tempo, ajuda o Barry a recuperar os poderes, né? Inclusive, é ele que salva o Barry de ser morto pelo Flash Reverso, para que o Barry possa voltar e consertar esse erro. É sério, pra você que não assistiu essa animação, assiste. Uma das melhores histórias da DC. E aí, essa bomba que o Aquaman do Kiryoki vai destruir o mundo, que faz com que o Flash tenha que voltar no tempo, entendeu? O Barry tem que correr mais rápido que explorando essa bomba, mesmo estando todo estrupiado, depois de apanhar do Flash Reverso, com ferro na perna, enfim. Se você é criança, não assista. Vale lembrar isso. Mas aí, o que essa informação revela pra gente sobre o filme, né? Como que essa luta dos dois pode acontecer no filme? Antes da gente entrar nesse assunto, já deixa o like aqui nesse vídeo, pra você não perder mais nada, pro YouTube sempre te mandar os próximos. E se você não for um hero maníaco, se inscreve aqui no canal, porque vai ser muito legal ter você aqui com a gente. E agora, vamos lá. Quando foi anunciado que o filme do Flash seria uma adaptação do Flashpoint, o diretor, o Andy Muschiet, disse que não seria uma adaptação ao pé da letra. Ele disse que teriam algumas coisas diferentes. Mas nós imaginamos que essas diferenças sejam em relação à história do próprio Barry Allen, dentro desse contexto, né? Ele disse também que o que mais atraiu ele foi o drama humano do Barry. Mas o legal é que toda essa história do Aquaman e da Mulher Maravilha, que eu acabei de contar pra você, não está ligada diretamente à história do Barry, entendeu? Ela é mais uma consequência da nova linha do tempo. O Barry não interfere nela, ela acontece por si própria, por conta do início que ele mudou. E ela é uma batalha muito importante, porque se não fosse isso que acontecesse, o mundo não iria acabar, entendeu? E se o mundo não fosse acabar, o Barry não iria voltar pra consertar a linha do tempo. Então é uma história paralela que acontece dentro do filme, que interfere diretamente no desfecho final. E esse sim é um motivo bom pra ele voltar no tempo. Não rival o velocista bosta que mata uma versão alternativa do Kid Flash, entendeu? Que esse foi o motivo do Barry da série voltar no filme, pode fazer o Flashpoint, não foi o fim do mundo. O fim do mundo é muito mais legal, entendeu? O fim do mundo é muito mais legal, entendeu? Então mesmo o live action tendo algumas coisas diferentes, essa batalha é uma coisa que eles podem levar pro filme de boa, porque não vai mudar a história central que é a do Barry, entendeu? Ela vai servir como motivo pra fazer ele voltar no tempo de novo. E outra é porque atualmente a Cometa e Mulher Maravilha são as franquias mais fortes do DC Extended Universe, né? Que é o universo compartilhado da DC Comics. Isso sem contar Joker, sem contar agora o Batman do Robert Pattinson que vai vir, porque atualmente ele não está ligado com o DC Extended Universe. Então levar essas duas franquias pra dentro do filme e fazer os dois lutarem ainda, vai trazer um grande público pro filme, entendeu? E outra é que lá em 2017, quando eles ainda estavam na produção pra estrear o filme em 2018, que tudo deu errado, tem um vídeo que eu explico isso também, a Gal Gadot assinou o contrato pra participar do filme solo do Flash. Esse contrato não foi desfeito, o que aconteceu é que a data de estreia do filme só foi adiada. Só que assim, pra quem assistiu a animação sabe que a história é bem pesada, né? A Mulher Maravilha, como eu falei, corta a cabeça da mera, ela mata também a versão do Billy Batson, ainda criança, ele sem se transformar em Shazam, o que é bem cruel. Eu não sei se teriam essas cenas no filme, mas essa trama entre os dois deve acontecer. Porque é algo fundamental que tem na história original, né? E que não levaram pra adaptação do Flashpoint da série, né? O que estragou bastante a história. Então no filme é fundamental ter, cara. E vai ser muito louco, entendeu? Justamente pelo que eu falei pra vocês, atualmente o Aquaman e a Mulher Maravilha são os personagens mais queridos do DC Extended Universe. E a notícia do Flash Reverse ser vilão é até bem esperada, né? Como eu falei aqui pra você, é ele que manipula o Barry a voltar no tempo. E o Mestre dos Espelhos pode estar ligado com o início da história, né? Porque pelo menos da animação no começo, o Barry tem uma batalha ali com a galeria dos vilões, né? E aí consegue prender o Flash Reverse e tudo mais. Só que aí o Flash Reverse fala pra ele que ele vai superar aquilo, fica na cabeça dele. Ele volta no tempo, aí o Flash vai ser liberto, entendeu? Então eu acredito que o Mestre dos Espelhos, caso participe mesmo da história, vai estar nesse ponto. E é isso, cara. Quando sair de informações oficiais sobre o filme, eu trago aqui pra vocês. Quando o filme entrar em produção, série mais rumores, notícias extra-oficiais como essas, eu trago aqui pra vocês pra gente discutir também. Comenta aqui embaixo o que você achou. Manda pros seus amigos que são fãs do Flash, pra eles ficarem ligados nisso também. Compartilha lá no WhatsApp, no Facebook, manda o link pra todo mundo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.